Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês Então, o vídeo de hoje é muito especial Porque hoje estou aqui para gravar um vídeo A mostrar as minhas capinhas do meu iPod Bom, eu tenho várias capinhas do iPod Várias, várias mesmo E eu comprei quase todas no site que é o Mini in the Box Vai estar aí a aparecer e o link vai estar na descrição Onde as capas são muito baratas e são muito boas Demoram um pouco a vir, mas compensam Portanto, sem mais demoras, para o vídeo não ficar muito longo Eu vou então mostrar as minhas capinhas Antes que perguntem, o meu iPod é o iPod 5ª geração Olha, aqui uma sanzinha Eu já gravei um vídeo a mostrar Vai estar aí a aparecer os cards aí em cima Eu nunca sei onde é que são os cards Vai estar para aí Então, ele é este aqui, o azul Bom, no total eu tenho 8 capas Se eu não me engano, são 8 capas E são todas do Mini in the Box, exceto duas Há duas que não são, porque eu já digo quais são Então, eu vou começar por mostrar as capinhas duras Assim que eu tenho Eu tenho estas duas Que são Esta aqui com uma câmera, olha Que ela é assim dura Eu não uso muito estas capinhas assim mais duras Porque elas são muito difíceis de tirar E eu tenho medo de deixar cair o iPod Então eu tenho esta da câmera E depois tenho esta do Adventure Time Que são aqueles desenhos animados Que dão lá do cão e do moço Então, eu tenho estas duas aqui duras Depois, do modelo parecido Eu tenho estas duas, mas eu prefiro estas Porque são moles E são mais fáceis de tirar Então, eu tenho esta aqui Que é um gato Eu acho que é um gato Não é? Tem esta aqui que fica bastante bonito também Vou mostrar Olha, fica assim Muito lindo, olha E depois, tem esta de ananás Olha, com vários ananáses E depois Agora eu vou mostrar As de silicone Que eu tenho Eu tenho três, assim De silicone de borracha Eu tenho esta aqui Que é que eu uso mais Porque eu acho que é assim Que protege mais Ela é assim bem mole E ela é assim azul De cor do iPod Olha E protege mais Até protege aqui o botão Olha É o que eu uso mais A capa que eu uso mais É a que eu estava a usar no momento Depois eu tenho esta aqui Que ela é bem mole mesmo Esta eu não comprei no Mininda Box Tá? Eu comprei noutra loja Então tem esta aqui Que é uma cassete Ela também protege Mas assim Não é tão protetora A outra protege aqui o botão E tudo E a próxima capinha Que eu vou mostrar É a minha capinha favorita Porque é assim Eu sempre quis ter Uma capinha do animal Aquelas capinhas De silicone grandes Eu gosto muito De capinhas grandes Mas eu encontrei no Mininda Box Esta capa Muito fofinha De um pinguim E olhem que fofa Que é esta capa Ela é de um pinguim Olha Ela até tem Os bracinhos E tudo Só que eu a tenho Há bastante tempo Então olha Fica muito lindo E eu depois Acabei por encontrar Também o macaquinho Só que Eu não encomendei Porque já estava a encomendar O pinguim E a última capinha Que eu vou mostrar É uma capinha Que eu também gosto muito É uma capinha dura Tá E ela é Uma capinha Assim de verde De água Muito bonita Com um tucano E não acaba por aqui Quando fazemos assim O tucano Tem um espelho Então deve estar Agora aí a aparecer Câmara Olha Tem um espelho E ela fica muito bem No iPod Olha Muito linda Eu gosto muito dela Então pessoal Foi este o meu vídeo A mostrar as minhas capinhas Do iPod Não se esqueçam De deixar aí em baixo Se quiserem Que eu grave Depois o vídeo atualizado A mostrar o meu iPod E não se esqueçam De visitar o Mininda Box O link vai estar Na descrição Que tem várias capinhas Boas Baratas E que Não demoram assim Tanto tempo Elas demoram Entre 15 dias A um mês Então foi isso Não esqueçam de deixar O botão se gostei Aí em baixo De se inscrever no canal Que é muito importante E visitarem as nossas Redes sociais Instagram Facebook Várias 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 Um beijo para vocês E tchau Tchau